E Deus, enquanto vou para o campo além enfrentar o inimigo, possa eu estar ciente de que estou guarnecido a cada hora com a oração. Oh, como dependo dessa guarnição o inimigo se aproximando. Mas sei que a guarnição se mantém firme, porque mães e pais e moços e moças e cristãos, nascidos de novo com a experiência, pessoas que se vão em direção ao céu estão de joelhos orando. Oh, Deus concede libertação. E Pai, pedimos que Tu nos permitas penetrar as fileiras do inimigo lá, conquistar cada preciosa alma que esteja esperando. Faz, Senhor, tira-as das trevas para a luz, pois pedimos em nome de Jesus. Amém.